E aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. São exatamente 9h55, hoje é uma terça-feira, 18 de maio. E eu resolvi gravar um vlog pra vocês, porque faz muito tempo que eu não gravo vlogs, mas também mostrar como que é mais um dia dessa quarentena, não é mesmo? Pra quem não sabe, eu não vi os outros vlogs, enfim, eu faço faculdade de mídias digitais, muitas pessoas ainda comentam no meu vídeo de jornalismo, mas eu não faço mais jornalismo, até fiz um vídeo sobre isso e vou deixar aqui pra vocês. E ainda minhas aulas estão sendo EAD, mas tem sido muito chato. Gente, eu achei que fosse melhor. É que assim, o EAD de quem faz presencial é diferente do EAD original, né? O EAD original, a pessoa, pelo menos as quais eu conheço, consegue fazer as aulas delas a qualquer momento que elas quiserem, né? E é isso, pessoal. Tô esperando meu feijão, inclusive, dar uma... no pontinho certo pra eu tirar ele. Vou... também coloquei minhas roupas para... minhas roupas não, minhas toalhas para lavar. Preciso colocar minhas roupas pra lavar e terminar de lavar meus pincéis de maquiagem, porque... Por mais que eu não usei todos essa semana, como eu deixo na minha mesa, fica muito bom, então a gente precisa lavar, né? Bactérias. Sim. Venha acompanhar esse dia comigo. Tá vendo? Tá vendo? Eu não te falo. Tem que comer feijão! Caramba! Não é pra deixar de comer feijão! Não é pra deixar de comer feijão! Se inscreva no canal 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 E por mais que não leem Não buscam Estão precisando E quem sabe através de mim As pessoas conseguem Ter um gatilho pra conversar com ele Ou quem sabe até mesmo Se entregar a ele Assim como eu me entreguei Mas eu vou falar isso tudo num vídeo Em outro vídeo E mesmo só pra falar pra vocês O que eu acabei de fazer foi devocional Eu tô... Isso aqui é a Bíblia Prazer Bíblia se você não conhece E eu gosto muito de marcar Tipo... Versículos que me fazem muito bem E às vezes eu gosto de voltar neles E o que que é o devocional? Ops... Devocional Basicamente é o estudo da Bíblia Diariamente, né? Também vou falar isso num outro vídeo E também Tô usando esse livro Que ele é de devocional Ele não é anual Então, tipo assim Ai, é... Comprei ele em 2020 Posso começar ele em 2021? Sim Ai, é... Eu comecei no meio do ano Então... É... O que faltar eu posso fazer ano que vem? Sim Não tem problema É... Existem N livros de devocionais Até mesmo o aplicativo É... Holy Bible E tem agora... Acho que é Glorify Vou deixar aí pra vocês dois os aplicativos Que eles têm opção de devocional O Glorify, ele é um devocional, né? Ele é um aplicativo de devocional E no... Da Bíblia Ele tem opção de devocional Inclusive, ele tem opção de planos de leitura Por exemplo Você sofre com ansiedade, depressão Seja o que você está passando Ele tem lá planos de leitura Então, lá eu tenho o meu plano de leitura Então, os versículos, as leituras Me ajudam especificamente com ansiedade Em como eu devo entregar meus problemas a Deus E tudo mais Então, fica a indicação pra vocês Eu acabei de fazer isso É... Não sei o que era só Então, é... Eu tenho algumas coisinhas pra fazer Tenho que fazer arroz E... Depois que eu almoçava Tenho que fazer um trabalho da faculdade E aí, eu tenho uma coisa muito legal pra contar pra vocês, gente Ah! Meu sonho Era trabalhar na área de cinema Teatro Enfim, seja com maquiagem artística Ou, sei lá Direcionando Atuando Enfim Eu sempre gostei da arte em si Seja música Cinema Filme Série O que for Aquilo que representa a arte Eu sempre amei E agora eu estou fazendo parte Do teatro da minha igreja Com um pastor maravilhoso Pastor Marcos Incrível Um grande amigo Um grande homem Assim, usado por Deus Eu acho que ele... Não sei nem se ele faz ideia Mas... Ele mudou muitas coisas na minha vida Então eu preciso estudar o texto Porque eu entrei semana passada No teatro Então eu estou, entre aspas, um pouco atrasada em relação à turma Então eu tenho que fazer isso E simbora, gente Esse é meu dia, entendeu? De quarentena É faculdade É conversar com Deus É saber separar momentos de momentos E é isso Bora fazer a mão Gente, eu nunca vi uma cachorra que ama tomar sol Olha, eu gosto de sol Não pode fazer... Sério, ó Uma frestinha A gente coloca o tapetinho dela ali E ela fica no sol Né, mamãe? Ó, gente Que lindo Meu primeiro feijão Tem até cabotiã Também fiz uma farofa Eu gosto muito de banana em qualquer coisa Então é farinha de milho, né? Que é sem glúten e tudo mais Couve e banana E li a carida carne Ou seja Quero ver a anemia me pegar, queridão Agora vim eu tomar sol O que que eu falei? A Anne pode ver sol, gente Ela ficou pedindo colo pra ficar aqui Tipo, tem uma frestinha só Mas ela quer Falam que é da raça salsicha isso, né? Não sei se alguém aí tem Mas é isso Minha amor Banho tomado Aparelho de bruxismo colocado Então me desculpem se eu falar um pouco estranho Tô, né? Tomei o banho Por que que eu continuo com isso na cabeça? Gente, eu tô fazendo o meu cronograma capilar Pela primeira vez na minha vida Tô cuidando muito bem do meu cabelo Porque como eu mudo bastante ele de cor Inclusive ele tá parecendo oleoso Porque ele tá com óleo de argã É o único óleo que dá certo pro meu cabelo Enfim Hoje não é o dia de lavar Amanhã é o dia E amanhã é o dia de fazer hidratação Então eu fico com isso Porque me dá raiva Que minha raiz tá bem oleosa Então eu fico com isso Pra não me irritar E também porque ajuda a deixar Minha pele, minha testa Bem exposta Assim, pra eu respirar Então simbora Tem bastante coisa pra fazer Graças a Deus E depois estudar o texto da peça Vou comer meu amão Porque eu me estressei Boa noite Ai gente São 6h32 E Estou em intervalo de aula E eu acabei de postar O vídeo que eu fiz De mudanças De Larissa Gasparini A nova era Vão lá ver no meu Instagram É Eu espero que vocês gostem bastante Mas Eu vou fazer um vídeo especialmente É Sobre isso Não sei se eu faço um maquia e fala Não sei ainda Mas enfim Corram lá Eu tô bem animada Na verdade Eu realmente me encontrei Né Enfim Mas eu não estou fazendo por mim Nem por fama E sim Pela glória de Jesus Porque Eu quero atrair mais pessoas a ele Não vou forçar Tá Comece por aí Mas Que minha vida Seja um testemunho Para outras E agora Minha última aula Só começa 7h20 E eu estou aqui Fazendo o que? Hora dos estudos Pessoal Tava aqui Grifando a personagem Que eu quero ser Ai que medo Do teatro E tava grifando aqui Outras coisas Pra eu entender Um pouco da história Enfim A interpretação Mas é isso gente Eu acho que o vídeo Vai acabar por aqui Porque deve ter ficado enorme Eu mostrei basicamente O meu dia inteiro Não acontece mais Nada de útil No meu dia Eu No momento Só vou Estudar A obra Tenho minha última aula Que acaba Às 8h50 Depois eu janto Faço meu devocional Noturno E vou dormir É basicamente Esse é meu dia De quarentena Mas eu espero Muito que vocês Tenham gostado Porque eu sei Que vocês gostam De acompanhar vlogs Eu sei que vocês Gostam também De acompanhar vlogs De estudos Eu vou tentar Trazer isso pra vocês Mas de outra forma Minhas aulas Eu acho que acaba Acho que acaba Final de junho Não sei ainda Depende de cada matéria Mas confesso Que estou um pouco saturada E é isso Espero que vocês Tenham gostado Então já Deixe o seu like Deixe um comentário Se você sentiu Alguma coisa A ver nesse vídeo Ou se você tem Ideias de outros vídeos E é isso Gente Até o próximo vídeo Boa noite Pra vocês E até o próximo Tchau